Eu escolho você, Pikachu, Eevee, Charmander, apresentando os novos melhores amigos das crianças. Uma nova experiência interativa no universo de Pokémon. O mestre Pokémon verá eles ganharem vida. Eles se mexem, respondem a toques e sons. São mais de 50 reações e 20 sons para a brincadeira ficar completa. Eles estarão em todas as aventuras. Pokémon é Sunny! Desculpa o mundo brincando.